Agora, para nós finalizarmos a nossa entrevista, eu gostaria que você me dissesse por que nós devemos te contratar. Os motivos para que você deva me contratar são diversos. Nós já conversamos sobre isso nas entrevistas. Eles estão muito bem descritos no meu currículo, no meu LinkedIn. Eu acho que a questão aqui é por que eu devo trabalhar nessa empresa? Oi! Vamos ser honestas, cá entre nós. Por exemplo, vocês estão sendo muito exigentes para contratar para essa vaga. Vocês estão exigindo três anos de experiência, sendo que a empresa só tem um ano e meio de mercado. Como assim? Entende? Então eu preciso de motivos mais concretos e mais convincentes para que eu aceite a proposta para trabalhar nessa empresa. Bom, nós somos a maior empresa do setor. Nós começamos como uma startup, mas somos o principal unicórnio corporativo com um crescimento exponencial imenso. Olha onde nós chegamos, é um ano e meio, não é mesmo? E um outro motivo também é que todo mundo quer trabalhar aqui, né? Não! Mas eu não sou todo mundo. Não sei se você percebeu, tá? Então vamos fazer o seguinte? Eu vou analisar direitinho a proposta e aí eu entro em contato para dizer se eu venho ou não trabalhar para vocês. Pode ser assim? Tá bom! Claro! Mas você vai entrar em contato mesmo, né? Claro, claro, claro.